Estão aqui com a gente conectados, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa roda de conversa, mesmo que a gente não está presencialmente, mas a gente se imagina numa roda aqui, né, porque todo mundo pode se posicionar, pode falar, só durante a web a gente deixa o microfone muito ligado para não dar muita interferência, mas as pessoas que estão aqui podem escrever via chat e com o apoio da Juliana, do Luiz, a gente vai fazendo essa moderação e fazendo as trocas com vocês. Eu sou Thalita, faço parte da equipe do Núcleo de Telesaúde, da Secretaria Estadual de Saúde em Pernambuco. Estou muito feliz de poder recebê-las aqui, Ana Carla, Juliana, Rivânia. Vou deixar para a Luiz apresentar vocês, né, que ele conhece bem toda a trajetória de vocês, mas, em nome da equipe do Núcleo de Telesaúde, nós estamos muito honrados em recebê-las aqui e poder, né, agradecer também por essa solidariedade. Vocês estão vindo aqui compartilhar conhecimento com a gente, considerando a correria, né, que todo mundo passa e vocês com muito compromisso, mas guardaram esse tempinho aqui e reservaram para a gente. Então, fiquem bem à vontade, eu vou desligar a minha câmera para poder aproveitar ao máximo, tá bom? Luiz, é com você. Rapidinho, antes, deixa eu esclarecer uma coisa. Em questão do certificado, tem uma avaliação que se faz de satisfação para poder gerar ele. Então, talvez, algumas pessoas, quando entrem, já vá na parte de certificado. Então, você precisa fazer a satisfação para poder ser gerada, tá certo? E boa apresentação, desculpa aí. Tá bom? Para a gente aproveitar ao máximo. Luiz? Boa tarde, gente. Feliz por esse momento, né, estar ao lado dessas três mulheres maravilhosas e as outras duas que não perceberam, né, a outra Ju e Talita também. Quer dizer que sou Luiz Valério, filho de maravilhas e graças de Luiz Valério. Sou irmão de Elisângela, de Hélida, de Alessandro e de Elielza. Sou homem negro, de Candomblé. Estou aqui na Coordenação de Saúde LGBT, construindo caminhos de cuidado e acolhimento da população LGBT do Estado de Pernambuco. Quer dizer que é uma honra muito grande estar presente nesse painel com mulheres que têm a sua trajetória forjada na luta por direitos, seja ele direitos humanos, LGBT e das outras populações. E aí, o currículo político de Rivânia e de Ana Carla e da querida Juliana que aqui está falam com o Fissol. Mas eu queria dizer que é um prazer de estarmos aqui nesse momento, dizer que a Coordenação de Saúde LGBT, ela vem evitando políticas e uma construção de uma trajetória que inclua as diversas identidades de gênero e as diversas orientações sexuais. Então, hoje, a gente está aqui presente com duas mulheres lésbicas, que são referências do movimento estadual. E aí, a gente quer que elas tragam para a gente um pouco de como se dá esse corpo lésbico na construção de políticas. E eu queria dizer assim, política de direitos humanos. Acho que a gente fez um recorte de políticas LGBT, porque a gente entendia que era um corpo feminino falando para um lugar de política para o corpo feminino. E aí, agradecer a Ana Carla, agradecer a Ju. Eu acho que Ju pode ler o currículo das meninas ou quer que eu leia, Ju? Está no card. Oi, Ju. Eu coloco aqui que está com dificuldade no áudio, Luiz. Você quer que eu faça ela tudo? Ela resolveu. Ah, excelente, excelente, Ju. Estou sim. Ah, excelente. Então foi Juliana a outra. Eu me confundi, desculpa. Ok, Ju. Pode ser? Pode. Eu não ia ler, não. Mas eu posso ler, porque eu gosto de deixar as pessoas se apresentarem da forma que se consideram melhor. Tá bom, porque geralmente a gente está fazendo a leitura do currículo. Geralmente a gente está fazendo a leitura do currículo. E abre para o trabalho. Fique à vontade. Essa tarde é toda de vocês. Gratidão, meninas, por esse momento. Eu acho que o Estado de Pernambuco só tem a agradecer. E que vocês possam aqui estar falando para os profissionais de saúde de como é essa trajetória política, a importância desses profissionais a estarem construindo caminhos de cuidar e acolhimento. Gratidão, Rivânia. Gratidão, Ana Carla. E gratidão, Ju. Boa tarde. Então, meninas, boa tarde. Rivânia e Ana Carla. Prazer em estar com vocês novamente. Boa tarde a todas, todos e todos que estão participando aqui conosco. Essa web que é alusiva ao mês da visibilidade lésbica. E a gente traz Ana e Rivânia para fazer essa fala sobre a importância das lutas lésbicas na construção de políticas de saúde LBT. Então, eu não gostaria de me alongar. Eu vou só me apresentar rapidinho, porque tem algumas pessoas que não me conhecem. Eu sou Juliana, eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde e estou coordenadora de gestão estratégica e participativa. E também componho o Comitê de Saúde da população LGBT na secretaria, do qual, inclusive, Rivânia também já fez parte durante um tempo. Certo? Eu vou começar chamando Ana. Estou fazendo uma ordem alfabética mesmo, certo? Para que a Ana possa começar a sua fala e fazer sua apresentação. Ana, por favor. Boa tarde, gente. Para mim, é uma satisfação estar com vocês, dividir a mesa com vocês. Primeiro, eu quero saber quanto tempo eu tenho, senão eu vou ficar aí falando até de madrugada. Certo, eu não sei se a Luísa não me acostumou, mas eu acredito que é entre uma hora, uma hora e 15 anos. A gente poderia deixar uma hora para cada... 40 minutos para cada uma, uma hora a gente poderia colocar aqui. Geralmente, nossas lives iriam terminadas mais ou menos de quatro horas da tarde, que é três e meia, quatro horas. Aí a gente pode estar discorrendo aqui até as quatro horas da tarde, pode ter? Pode sim. E quando eu comecei, eu comecei mesmo. A gente fazia 40 minutos para cada uma delas, e deixaria aberto para o debate, que tem as perguntas. E com relação ao debate, Ana e Rivânia e as pessoas que estão assistindo, podem colocar suas dúvidas, questionamentos no chat, que a gente vai anotando, e no final a gente faz esse repasse para que as meninas possam responder, tá? Posso ir, Rivânia? Você quer começar? Não, pode vir, Liguinha. Tá bom. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Carla Lemos, eu sou antropóloga, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Tenho estado no movimento há alguns anos, dialogando sobre os movimentos lésbicos, sobre saúde, enfim, tentando compreender esse universo lésbico. E, para mim, é muito caro dialogar sobre a saúde da população LGBT, especialmente no mês da visibilidade lésbica, onde a gente desenvolve várias atividades, e pensa como não só as atividades de fortalecimento dos movimentos e das militantes, mas também pensando a consideração da implementação das políticas públicas. Então, para mim, é muito importante, agradeço desde já o convite, e Luiz Valério, através da Coordenação Estadual de Saúde LGBT, a Juliana, para estar coordenando essa mesa, e a Rivânia Rodrigues, companheira de longas datas de luta e de afeto. Agradeço muito. Então, minha gente, falar da importância das lutas lésbicas na construção das políticas públicas, eu acho que, nas construções dos movimentos, o tema da saúde é um tema que a gente vem dialogando, a gente que eu digo quando eu falo, a gente em movimentos, desde a década de 80, onde algumas mulheres tiveram o start de pensar essa saúde das lésbicas e mulheres bissexuais, no final, na década de 80. Então, falar desse assunto é muito caro, porque a gente rememora muitas pessoas que estão dialogando sobre saúde há muitos anos, e aí quero deixar registrado também o mês da visibilidade lésbica, a homenagem à Josênita Duda, falecida esse ano, que é uma das mulheres, foi uma das mulheres que ajudou muito a pensar a política de saúde no estado de Pernambuco, especialmente na cidade de Camaragibe, que era a cidade que ela residia e a cidade que ela mais atuava, em termos de atuação mais local. E aí eu quero cumprimentar e saudá-la onde ela estiver e agradecer pela memória que ela deixou, pelo legado, enfim, que transformou a sua vida, da sua identidade, para poder contribuir com as políticas públicas, não só de saúde, mas as políticas também LGBT e feminista como um todo. E aí, pensando nessa importância da construção das políticas de saúde LGBT, da política nacional de saúde LGBT de 2015, é um marco importante para a gente poder pensar, dentro da política maior de saúde, como é que a gente consegue ver a população LGBT nesses lugares. Pensando nessa política, trazendo para o estado de Pernambuco, primeiro eu vou falar do que a gente tem. A gente tem uma política estadual de saúde, que é gerenciada pela coordenação de saúde LGBT, coordenada por Luiz Valério. A nível do estado, a gente não tem ainda um ambulatório LGBT, acho que isso é uma das coisas que a gente precisa pensar, mas a gente tem a nível de municípios. A gente já olhou para mim e disse, gente, como assim? A gente tem a nível de município, Recife, a gente tem o Hospital da Mulher, do Recife a gente tem o ambulatório LGBT, que tem sido referência, sim, para outros estados com os quais eu dialogo. Então, a gente tem um atendimento das mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais transgenitalizadas. E esse atendimento tem sido muito importante, porque, pelo menos na saúde da mulher, no geral, muitas vezes se constrói um mito de que as mulheres lésbicas e bissexuais e mais as lésbicas não precisam acessar essa saúde, não precisam ter esse acesso à saúde, porque não tem uma vida sexual ativa. Juliana estava na construção da cartilha, que a gente elaborou em 2016, então a gente publicou na cartilha se você é lésbica, o ou a profissional de saúde precisa saber, e nessa cartilha a gente construiu e refletiu alguns mitos. Eu escrevi a cartilha, mas a gente teve um comitê, eu estou até com ela aqui para apresentar, mas depois eu apresento mais detalhadamente ela para todo mundo. E aí a gente pensou alguns mitos. Um dos mitos era o acesso, a dificuldade de acesso à saúde, porque tanto tem a dificuldade para os profissionais de saúde compreenderem que precisa precisa atender todas as mulheres, independente da orientação sexual, independente da prática sexual, precisa ter um atendimento ginecológico de qualidade, e uma das portarias do governo federal, que saiu em 2011, foi uma portaria que coloca a orientação sexual, identidade de gênero nos prontuários de saúde. Essa ainda é uma defasagem que a gente tem, porque a gente não consegue colocar no sistema como um todo, mas aí o hospital, o ambulatório LBT, do Hospital da Mulher do Recife, ele tem um atendimento diferenciado, porque quando você passa para fazer o atendimento lá, porque assim, a porta de entrada, quando você chega, você faz uma entrevista com o assistente social. E aí é importante mencionar que essa entrevista é feita só para as mulheres que chegam diretamente lá para fazer esse atendimento. Então, as pessoas que vêm pela regulação, passam depois no assistente social, depois que vai para o ginecológico, enfim, tem todo um trâmite aí. Mas aí é importante refletir que as mulheres que vão nesse atendimento, que é um atendimento prioritário, esse atendimento, tem uma entrevista, e lá você menciona a sua orientação sexual. Isso é muito importante, porque a gente gera dados e consegue compreender como está a saúde dessa população LBT. No entanto, a gente tem uma defasagem que é como ampliar, como ampliar esse atendimento para o SUS como um todo. mesmo o governo federal tendo proposto essa lei que coloca como obrigatoriedade a orientação sexual e identidade de gênero, a gente ainda não está pensando nessa política. E aí, esses dias, eu fiquei muito feliz conversando com o Luiz Valério, que tem um formulário específico agora para os atendimentos do COVID, que coloca bem direitinho essa questão da identidade de gênero, da orientação sexual, da questão racial. Isso é um avanço, porque a gente vai conseguir ter esse panorama do estado de Pernambuco, de quem são essas pessoas atingidas pela COVID. No entanto, isso é um ensaio, digamos assim, para a gente poder ampliar nesse sistema mais amplo de saúde e pensar como a gente consegue potencializar esses dados. Porque eu costumo dizer que os dados dos atendimentos das políticas públicas, eles vão gerando demanda. E a gente precisa conhecer a demanda, precisa conhecer o perfil dessas pessoas. E aí, esse ambulatório faz isso. A gente tem também outros ambulatórios em Camaragibe, no Lessa de Andrade também, são ambulatórios LGBTs que têm esse atendimento para essa população. Que para a gente, em relação a outros estados, é um avanço gigante. porque outros estados nem sempre consegue ter esse atendimento prioritário para essa população. Inclusive, compreendendo a saúde como uma saúde integral, que pensa não só o atendimento clínico, mas sim o atendimento também psicológico, psiquiátrico, enfim, todos os encaminhamentos necessários. Então, isso é muito importante para que a gente tenha em mente. Eu escrevi um artigo com a Virgínia Nunes, da Bahia, e a gente fez um comparativo das políticas de saúde de Pernambuco e Bahia. E aí, na Bahia, a gente não consegue, o artigo é de 2019, e até lá a gente não conseguia visualizar na política de saúde uma política específica implementada para a população LGBT. Então, o Pernambuco tem esse diferencial. Enquanto movimentos, a gente pensou... Como é que eu faço para apresentar aqui a apresentação? Vocês podem me dizer, por favor, para eu poder colocar a cartilha, porque a gente... Eu já alimentei lá. Bruno, ajuda a Ana, Bruno, por favor. É carregar, não. Já carreguei. É só mostrar. Deixa eu ver. Espera aí. Bruno. Oi, Luiz, estou aqui. Pode ajudar a Ana. Agora... Pronto. É porque essa cartilha está sem a capa, meu Deus, que absurdo. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho a cartilha, que tem como o título Se Você É Légico, ou o profissional de saúde precisa saber. Essa cartilha foi construída através de várias articulações, mas especialmente através do coletivo de lésbicas e suas organizações, como o Amor, o Grupo Luas. Eu fui a consultora da cartilha e aí a gente fez um seminário para poder pensar. Fazer uma escuta para além das conferências de mulheres que estavam lésbicas e bissexuais e transexuais que estavam ativistas, militantes, para a gente poder produzir essa cartilha. E foi feita essa escuta, a gente reuniu um seminário com 60 pessoas, quando a gente podia aglomerar e estar junto. A gente fez esse seminário. E aí, assim, vale mencionar que essa ideia foi muito... através da articulação de Iris de Fátima, de Rivânia e Minha, assim, muito importante para pensar a saúde. Então, a gente teve esse seminário que a gente coletou os questionários e nesses questionários, a partir desses questionários, a gente conseguiu pensar essa cartilha, pensando especialmente as lésbicas para o atendimento à saúde. Mas aí vocês têm a ficha técnica completa e aí a gente teve um grupo de trabalho. Nesse grupo de trabalho estão todas essas Fora LGBT de Pernambuco, Secretaria Municipal da Mulher, da Prefeitura do Recife, Secretaria da Mulher do Estado, Secretaria do Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Gerência de Fortalecimento Sociopolítico, Coordenadoria LGBT, Secretaria Estadual de Saúde, Coordenação de Saúde Integral da População LGBT, que na época era Jair Brandão, coordenador, coordenação de gestões estratégicas participativas, que era Juliana Costa, que está aqui com a gente, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Recife, a Gerência de Políticas e Estratégias também da Prefeitura do Recife e a Coordenação Municipal da População LGBT. Vale mencionar esses nomes, porque é importante a gente ver quais as pessoas que estavam na construção e pensando mais essa política, essa política de saúde em Pernambuco. E aí, nos questionários, a gente explicou várias perguntas. se você já foi ao ginecologista, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Não, Maguel. Pois é, aqui também não estou conseguindo muito mais. Eu amplio. Na verdade, para ampliar, as pessoas que estão assistindo é que vão alterar embaixo. Alterar. Tá certo. Aí amplia, certo? Não conseguia ampliar aqui para mim. Não sei se ampliou aí para vocês também. Cada pessoa tem que fazer isso. Ivana, você não consegue ter o microfone que você está fazendo interferência? Então, uma das perguntas que foi feita, pensando no pressuposto que as mulheres participaram desse espaço, em sua maioria, eram as mulheres que estão nas esferas de controle social e nas esferas de construção dessas políticas públicas e dos movimentos lésbicos em Pernambuco. E aí, a pergunta inicial foi, você já foi ao ginecologista? Só 51% dizia que vai periodicamente. Fui algumas vezes 29%, fui uma vez 12%, quase 13%. Nunca fui, mas tenho vontade de ir. Acho que não é necessário por minha orientação sexual. Quando você frequentou o ginecologista, perguntaram a sua orientação sexual, 83% disseram que não, que ao acessar esse espaço não era perguntado a orientação sexual. Você já fez o exame preventivo? 80% disseram que sim. Quando fez o exame preventivo, teve um atendimento adequado? 64% disseram que sim. Mesmo não colocando a orientação sexual como uma pergunta, mas disseram que esse atendimento foi adequado, né? Na hora de fazer o preventivo. E aí, mencionam um atendimento como bom, regular, né? É ruim, só 3,2%, péssimo, enfim. E aí, você já fez o exame de mama, mas essa resposta, nem todas as mulheres, né? Estavam a partir dos 40 anos, né? Para fazer o exame de mama, aquele exame mais da mamografia, né? Então, 58% responderam que sim. Durante o atendimento em serviço de saúde, você declarou sua orientação sexual? 48% disseram que sim, o restante não. Se houve estranhamento, né? Quando a gente fala, né? Eu já tive uma experiência de ir numa clínica e a doutora perguntar, né? Se eu uso o contraceptivo, quais eram os métodos que eu usava, quantas vezes eu tinha relação, enfim, essas coisas, essas perguntas de praxe, né? E quando a gente fala da nossa orientação sexual, geralmente tem esse estranhamento, né? Desse lugar não heteronormativo. E aí, você já fez teste do HIV, que já fizeram algumas vezes, fiz uma vez, né? Faz periodicamente, enfim, vocês podem ver os dados. Depois a gente pode disponibilizar também, vou colocar no chat o link para vocês acessarem a cartilha, né? E aí, uma das coisas que é muito importante para a gente pensar é se você se sente contemplada com os preservativos, né? Para a prática sexual. Várias mulheres disseram que não, né? 61%, né? A maioria disseram que não e algumas delas não responderam, né? 19%. Isso diz, assim, de uma coisa, dessa... nessa tentativa de pensar um preservativo para as práticas lésbicas, né? Que é uma coisa antiga. E quando a gente menciona isso, eu falo de Rosângela Castro fazendo a... a oficina que ela faz, né? Sobre prevenção, a IST, HIV e AIDS, né? Então, ela diz que na década essa construção desse corpo, dessa mulher sapatão, dessa lésbica, né? Que vem pensando na questão da saúde que é muito complexo, né? Porque você tem que andar com a tesoura e aí tem um vídeo no YouTube no meu canal que vocês podem acessar. O título é Senhora Passado, né? Que ela fala que os trejetos que a gente tinha, a forma que a gente se vestia, mas também como é difícil, né? Naquela época, assim, pensar... Não só naquela época, né? Mas se a gente for pensar hoje numa prevenção mais eficaz, né? Pensar cortar o preservativo e tinha que andar com a tesoura com o preservativo, enfim. E ela falando é muito engraçado. Engraçado, bem aspeado, né? Porque a gente sabe que isso não é engraçado, que a gente não tem um preservativo, né? Que atenda as nossas necessidades de práticas sexuais, né? E aí é importante assistir esse vídeo para quem tiver interesse de pensar sobre isso. Você acha que deveria ter um preservativo específico para as práticas entre lésbicas? 77% disseram que sim, que era necessário pensar um preservativo específico, né? E aí, eu vou passar aqui porque sobre os movimentos de identidade de gênero a gente não vai falar agora, mas é importante pensar que essas práticas de pensar a saúde está muito baseada numa prática heteronormativa, né? E dentro dessa prática heteronormativa, a gente precisa se afirmar enquanto categoria de pessoas que acessam o serviço de saúde, né? E que também precisa desse cuidado, né? Não só ginecológico, mas também de uma saúde integral, né? Então, quando a gente pensa essa campanha, a gente pensa não só numa saúde ginecológica, mas nessa saúde integral que inclua a que tem, né? A portaria que eu falei, a portaria 2876 de 1º de dezembro de 2011, né? Então, é importante que se inclua essa orientação sexual e identidade de gênero, né? Pensando as especificidades que temos, né? A partir dessa nossa forma de estar no mundo. E aí, essa campanha surge muito da necessidade, né? Da gente pensar não só os profissionais de saúde como devem abordar, né? Porque uma das dificuldades que a gente tem é no processo de formação, né? Na universidade, inclusive, eu já conversei várias vezes com os estudantes de medicina e de enfermagem, porque a gente precisa incluir dentro, né? Do currículo esse atendimento às pessoas, né? Das diversas orientações sexuais e não ter como prisma a heteronormatividade, né? Porque aí eu acabo excluindo, né? Eu construí um discursos que, na verdade, são mitos, para que essa população não tenha um acesso de qualidade. E aí, a gente fez, né? Também pensando nesses profissionais de saúde, né? Que já saíram da academia, já teve essa formação há muito tempo, né? E esses profissionais de saúde precisam perguntar. E aí, tem muita gente que tem vergonha de perguntar ou não sabe o que é orientação sexual, não sabe o que é heterossexual, né? Então, é pensar na cartilha, a gente também coloca, né? Quais são as orientações sexuais, um breve histórico dos movimentos e pensar também que esses profissionais precisam também se sentir à vontade para poder dialogar. Assim como a paciente, né? A cliente do SUS precisa se sentir à vontade para colocar a sua orientação sexual, essa pergunta precisa ser uma pergunta mais naturalizada, né? e perguntar e dialogar, né? E não só pensar um atendimento onde só preenche ficha e o diálogo é só a partir desse preenchimento de uma ficha que tem a base muito heteronormativa, né? E aí, é esse desafio de pensar os profissionais, né? E também pensar as mulheres nesse atendimento do SUS, né? O atendimento não só do SUS, mas o atendimento de saúde, né? Pensando que esse armário ele não nos cabe mais, né? Que a gente precisa compreender que as nossas pautas de saúde precisam sair desse campo do anonimato, né? Uma das coisas que eu tenho pensado e já venho discutindo com várias pessoas é o que a gente faz com esses dados. A gente tem uma leitura da realidade social, a gente tem uma leitura das políticas, dos planos estaduais e municipais e federal, né? Sobre a saúde LGBT está aí, está na rua, está em voga, né? Mas aí a gente precisa ampliar as ações não só pensando, né? Essas pessoas que acessam, mas os profissionais, mas sobretudo como a gente amplia essas políticas públicas, né? E uma das necessidades para a ampliação dessas políticas é compreender a realidade social dessas pessoas que acessam, né? A saúde. Qual é esse perfil? E aí a gente tem um desafio enorme para a gestão pública que é pensar, né? A partir desses dados e, enfim, desse mundo de prontuários que se tem, como é que a gente pode pensar um perfil, qual é o perfil das pessoas que estão sendo mais contaminadas por STH e VIAD? Enfim, tem muito trabalho a ser feito e a gente precisa sair de pensar a política da ponta, né? Do atendimento, mas pensar também a política de gestão que é importante para essa ampliação dessas políticas públicas, né? E aí, nessa necessidade, né? Desse acesso pelas lésbicas no ambiente, né? Do acesso à saúde e também compreender as lésbicas, nós lésbicas enquanto família também, né? E aí, quando a gente vai pensar no planejamento familiar, a gente não pensa no planejamento familiar de casais lésbicos, por exemplo. A gente pensa no planejamento familiar de casais heterossexuais. De certo que a gente não tem uma política, né? Inclusive, no último debate que eu estava com o Luiz Valéria, a gente dialogou um pouco sobre isso, né? Colocando como as mulheres têm feito, né? O processo de inseminação artificial. Algumas não conseguem fazer por conta da grana, né? Do investimento, que a gente ainda não tem uma política no SUS que garanta essa inseminação artificial, né? Então, essa é uma demanda, assim, que vem ao longo dos anos também, né? Luiz Valéria até mencionou que existem algumas pessoas que estão fazendo inseminação artificial caseira, né? E aí, sem ter um acompanhamento médico, sem fazer os exames, e isso é um risco, né? Para a saúde da mulher, enfim, que vai gerar essa criança, e aí são coisas que precisam ser desdobradas, né? Para além desse momento. E aí chegamos no uso do preservativo, né? Os mitos e verdades, as peados, né? Que a gente construiu nessa cartilha. Aqui a gente fala do preservativo, né? Queremos um preservativo específico para as nossas práticas sexuais, né? Pensando nessa prevenção. E aí alguns mitos que a gente tem na tela, não dá para colocar tudo. Deixa eu ver. Olha, dá, que bonitinho. Consegue ficar em paisagem. Os mitos, né? Então, os mitos, todas as lésbicas são virgens, né? Isso é um mito muito forte, né? Que como no senso comum, né? A gente não tem uma vida sexual ativa, a gente não faz sexo, né? Então, acho que todas nós somos lésbicas, somos virgens, né? E aí a gente compreende que as práticas sexuais, elas são múltiplas, que há usos diversos, né? De mãos, de brinquedos sexuais e outras formas também de sentir prazer. Que não necessariamente está ligada ao falo, né? Um pênis, mas está muito amplo, né? Da forma como a gente gosta de vivenciar essa experiência, né? Da sexualidade. As lésbicas não têm sexo com penetração, também é um mito. As lésbicas não fazem sexo anal, né? Enfim, a gente sabe que existem várias formas, né? De vivenciar essas histórias e que a sexualidade é muito múltipla e muito plástica para a gente poder pensar a partir dessas limitações, né? de complementariedade, né? Que é essa dicotomia da heterossexualidade obrigatória. E aí a gente tem a relação, né? Entre as lésbicas não transmitem HIV, AIDS e outras ISTs, né? Isso também é um mito, né? Evidente que, assim, em Pernambuco a gente não tem um estudo mais direcionado para essa população, para compreender quais são as ISTs que aparecem com frequência, né? Se já teve alguma lésbica que tem HIV, AIDS, para além... Assim, tendo prática sexual com outra mulher, a gente sabe que existem lésbicas que têm mais advindas de estupro, enfim, coisas assim de violências, mas essa questão mais de pensar com esse comportamento sexual, né? Da população LGBT. A gente tem também alguns mitos que foram construídos na década de 70, 80, né? Que é a peste gay, né? Onde a população gay era culpada, né? Pela transmissão do HIV. A gente sabe que isso é uma questão que a gente precisa se aprofundar, né? E compreender que a gente não tem nem como pensar, né? Nessa culpabilização de uma parcela da população, porque os dados ainda são muito precários, né? Se a gente não perguntar orientação sexual e identidade de gênero, como é que a gente consegue aferir, né? Esses dados. As lésbicas não precisam fazer exames preventivos, porque não têm relação sexual com homens, né? E colocam os homens com um transmissor, né? De ST, HIV e AIDS, né? E aí a gente compreende que todas as mulheres, independente da orientação sexual, com ou sem penetração, precisa fazer esses exames, né? Até porque os problemas ginecológicos, eles não são adivindos apenas das relações sexuais. Mas sim, enfim, tem outras bactérias, biomas, enfim, câncer, tudo isso que a gente precisa, né? Infelizmente, a gente tem muita... Assim, eu conheço algumas amigas lésbicas que vão sempre no ginecologista, nas últimas, né? Então, passa anos sem ir, então, quando vai, descobre que tem um mioma e precisa operar de urgência, descobre que precisa fazer histerectomia, tira tudo, enfim. E aí, câncer de mama, muitas coisas, né? Porque a gente, de certa forma, relega esse lugar do cuidado da saúde, porque acha que a gente realmente não precisa por conta desses mitos que vão se construindo. E aí, os profissionais existentes dão conta das relações, não. Os preservativos existentes dão conta da relação sexual entre as mulheres. A gente já falou que não dá conta que a gente precisa de um preservativo que supra essas necessidades, né? Até porque, assim, é muito malabarismo, né? Para poder usar um preservativo masculino, por exemplo, para fazer um sexo oral. E isso acaba que, assim, muitas mulheres não usam nenhum método de barreira, enfim. E aí, o último mito que a gente colocou é não precisa usar camisinha, né? E aí, é muito importante compreender que o acesso, né? A prática sexual com acessórios precisa do uso da camisinha, né? Porque, muitas vezes, você usa com a sua companheira, mas aí não troca a camisinha, enfim. Aí precisa de compreender que é necessário, né? Mesmo que se tenha todos os cuidados que vá ao ginecologista, enfim. Mas isso é uma questão que precisa ser ponderada. Quais as especificidades das lésbicas no corpo da saúde? O que o profissional deve perguntar, né? E aí, essa coisa que eu já falei do planejamento familiar e a reprodução assistida gratuitamente. E essa é uma prática importante que a gente precisa colocar, viu, Luiz Valério, como prioritário essa discussão. Juliana, vocês que estão aí na gestão dessa política, pensar como prioritário, né? E aí é um direito também da gente compreender que, ao entender, né? A expressão sexual e também a orientação sexual, porque tem muitas mulheres que não se permitem, né? A penetração, enfim. Aí precisa atender a partir do espectro, né? Para o exame, a partir dessa experiência, né? E muitas mulheres não querem fazer esse atendimento porque acham que a enfermeira ou o médico que vai fazer esse exame vai compreender que tem relação sexual com o homem e vai dar qualquer tipo de tamanho, né? Enfim, isso também é uma das questões que muitas mulheres não acessam, né? O serviço de saúde e a feitura desse exame por conta disso. E aí a gente precisa incentivar, né? A realização de todos os exames preventivos, né? Inclusive do HIV, AIDS, hepatites virais e outras ISTs. E aí quando o médico ou a médica não pede, aí é obrigação da gente de solicitar, né? Esses exames, que é exames de rotina que a gente precisa fazer no mínimo anualmente, né? E aí também é importante, né? Como uma prática política de compreensão da saúde, que os formulários, mesmo que não tenham orientação sexual, né? O usuário, eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, né? Isso é um paliativo, né? Para a gente compreender essa população. Mas pedir para colocar no prontuário, olha, eu sou lésbico, eu me relaciono só com mulheres ou sobre sexual, enfim. Aí o que a gente precisa pensar é para um atendimento melhor dessa saúde, né? essa saúde das mulheres lésbicas. E aí, na época, essa cartilha de 2016, a gente fez, né? Algumas sugestões para incluir como pauta prioritárias, né? Para a população lésbica. Extraída também da conferência de saúde LGBT, conferências de saúde, e de mulheres, né? E dos movimentos também, assim, nesses últimos anos. E aí incluindo o prontuário de saúde, que a gente já falou, a orientação sexual, campanha de sensibilização para que as lésbicas acessem os serviços de saúde, Formação para os e as profissionais de saúde para melhor atendimento, garantindo o SUS a reprodução assistida para casais lésbicos, cofinanciamento de projetos nacionais, estaduais e municipal também, que a gente já colocou aqui, né? Para a formação de profissionais da rede de atenção à mulher em situação de violência, né? E aí, nos anexos, a gente tem os contatos dos grupos de lésbica de Pernambuco, de redes nacionais, de serviços de saúde, né? Que a gente colocou naquela época. Deixa eu passar lá. Como é que eu faço para tirar a apresentação? Já fiz, mas não sai, não. Minimiza, tem um tracinho lá em cima, minimizou a apresentação. Pronto, maravilha. Então, acho que a partir dessa compreensão dessa cartilha, a gente tem muitas demandas para pensar essa política. Tirar muitas coisas, acho que a gente já colocou, como essas questões últimas que eu falei, que são prioritárias, esse atendimento específico para a população, essa reprodução assistida, né? Essa criação de um preservativo, né? Para as práticas lésbicas. Acho que são muitos desafios que a gente precisa compreendê-los e colocar mesmo para que saia do papel definitivamente. Bom, eu acho que é isso que eu queria trazer inicialmente. Acho que a gente pode continuar no debate. Obrigada. Ok, Ana, Carla, obrigada por sua fala. Eu acho que a gente pode passar para a Rivânia direto, né? E eu também anotei algumas questões aqui na sua fala para a gente dialogar depois. Eu acho que Rivânia fala, a gente vai anotando e pontua tudo no final. O que vocês acham? Melhor, né? Maravilha, melhor. Claro, Rivânia. Por favor, faça uma pergunta. Tudo bem. Então, boa tarde, não é? Deixa eu tirar a apresentação aí, Biana. Boa tarde a todas, especialmente as nossas companheiras aqui de mesa, Juju e Aninha. Estamos com a maior intimidade pelo caminho, o respeito e o carinho que eu tenho pelas duas, né? Mas quero também saudar todas as lésbicas que estejam assistindo, todos os profissionais de saúde, né? Todas as companheiras de movimento que eu acho que tem companheiras de movimento. Algumas já me disseram que estão aí assistindo, outras já me pediram. E aí eu não quis fazer a apresentação porque eu sabia que a Ana ia fazer a apresentação e, para além disso, eu queria trazer um olhar na minha apresentação, um olhar de usuária do SUS também. Porque eu acho que esse é o caminho. Primeiro dizer que a pauta da lesbianidade é uma pauta, e aí, como a Ana Carla diz, uma pauta muito cara ao longo do tempo em Pernambuco, né? Que a gente comece a avançar nessas pautas a partir dos governos democráticos e os governos que deixaram a participação popular do ponto de vista da escuta, né? Eu acho que isso acontece a partir dos anos 2000, 2002, com a chegada do governo João Paulo aqui em Recife, em 2003, do governo federal Lula. E aí a gente começa a fazer essa discussão, ela ser integrada dentro da rede do SUS. Primeiro que a gente passa o tempo, todo o tempo, nessa briga para que o SUS seja para todas as pessoas. E, dentre essas pessoas, a população LGBT. E aí, trazendo para a população lésbica, a gente tem pautas. A partir, desde a primeira conferência até a última, que a gente só teve três conferências, aqui no estado de Pernambuco, a gente teve conferências em alguns municípios, mas o estado fez conferência, as três conferências, e nós tivemos uma conferência nacional. E aí eu quero me adentrar um pouco nesses anais também, porque foi a partir da escuta popular que a gente teve avanços desafio que a gente ainda tem na pauta LB. Ou L, né? Porque ao longo do tempo, e aí a Ana faz questão de sempre estar me lembrando disso, que eu acho que é importante, a sujeita política bissexual, ela vem se organizando assim como sujeito bissexual, e essa bissexual tem um mês, vai ser o mês que vem, visibilidade bi, e é bom que esses sujeitos e sujeitas políticas se empoderem e ocupem, sim, esses lugares. Então eu quero me deter basicamente à nossa pauta léssica. E aí, quando você vai olhar o governo federal, depois da primeira conferência, a gente tem o Brasil sem homofobia, é o primeiro momento que a gente começa a dialogar, e dentro do Brasil sem homofobia, a gente tem, sim, a caixinha saúde lá, não é? Porque antes, nós todas e todos, todos, estávamos dentro da pauta de DST AIDS, inclusive nós nessa, não é? Isso foi importante ao longo do tempo, a criação dos organismos da política LGBT em relação à saúde, nós tivemos o estado de Pernambuco, acho que foi no ano de 2012, nós fomos para um encontro nacional, antes de implementar a política nacional, da secretaria, da secretaria aqui em Pernambuco, quem teve presente foi Rosano Freire, naquela época ele estava e a gente foi, eu fui pelo movimento e tal, porque a gente, o governo, ele construiu com o movimento esse espaço, assim como também aqui em Pernambuco. Então, Pernambuco, ele sai na frente também, a partir do Conselho Estadual de Saúde, e em época tinha outros e outras ativistas, também dentro do Conselho, a gente tinha trabalhando uma companheira, que era a companheira da Íris de Fátima, grande militante do movimento social, mas grande militante também, e aí era do Sindicato de Saúde, então ela traz outras contribuições, além da organização Amor, e aí foi construído para a criação da política LGBT no estado de Pernambuco, foi feita uma escuta em todo o estado, isso foi importante, escutar como é que se queria a implementação dessa política, mas essa política só foi construída dentro do Conselho, porque tinha usuários, vou chamar, usuários e usuárias LGBTs, e uma coisa também é ser LGBT e outra coisa é ser militante, que impulsionaram e conversaram com outros conselheiros e conselheiras, e hoje a gente tem a política instalada a partir disso, a partir da escuta desses usuários, de escutar os movimentos sociais, como o Fóreo e outros, e outros, hoje a gente tem a política instalada, para nós está bom? Não, porque a política ainda a gente não se vê totalmente, todos os sujeitos e sujeitos dentro dessa política, que é o Luiz Valério, é um excelente companheiro, mas ele está, é o KIP ainda, é o KIP dentro da coordena do dia, entendeu? Juzu, ela trabalha na secretária, ela está lá, ela dá suporte, mas a gente não tem uma equipe, uma equipe bem bacana, não é? E isso faz falta. E uma outra coisa que eu queria colocar, dentro do organismo do governo, as políticas LGBTs, e aí, especificamente, a política de saúde, ela se dá quando se tem profissionais empenhados, empenhadas, mas também profissionais militantes. Porque se você não for militante, como Luiz Valério e Juliana, da pauta de direitos humanos, ou da pauta LGBT, ou da pauta feminista, não vai conseguir fazer um diálogo lá dentro do governo, porque o governo, a gente se esbarra em várias portas, e essas portas são a LGBTfobia institucional. Então, para que você fazer uma política específica, para que você ter um cuidado específico? Então, tem muito essas coisas. E agora, eu queria me lembrar um pouco, em 2014, o governo federal, através lá da nossa querida ministra, Eleonora, ela fez uma escuta ao movimento lésbico, se teve uma oficina, participaram lésbicas do Brasil inteiro, para uma escuta de como é que a gente queria esta saúde da mulher lésbica. Isso foi muito importante naquela época. E ela direcionou, inclusive, planos de governo, naquela época, que nós tínhamos, inclusive, uma eleição, e nós colocamos. e aí, obviamente, mais as esquerdas. E tem uma coisa que a gente precisa estar atenta, que foi muito pontuada nessa pesquisa, que vocês têm acesso, vocês podem ter acesso, e quem estava lá colaborando, hoje, não está mais entre nós. Essa semana, a gente perdeu o Fernando, mas naquela época, a gente tinha a Lurdinhas Rodrigues, e ela, pelo governo federal, ela mediou muito bem isso, companheira da Liga Brasileira de Lésbica. Então, algumas pesquisadoras importantes se foram, como Fernanda, essa semana, e a gente perdeu o Lurdinha também. Mas, trabalhar essa integridade dentro do serviço de saúde, porque a mulher lésbica, quando ela chega no serviço de saúde, do primeiro serviço de saúde, que ela vai chegar e lá na... Vou trabalhar com o olhar aqui de Recife. Ou o Postinho, ou a Alpinha, vou chamar a Alpinha, que aqui em Recife é a Alpinha, ou então a unidade de família, a unidade base de família. Então, essa integridade, ela tem que estar em todo o serviço. Se ela não estiver em todo o serviço, essa mulher lésbica não pudesse ver. E uma das questões que eu acho que é fundamental é que essa população LGBT, mas essa mulher lésbica, ela precisa se ver nesse postinho. Eu acho que comunicação é um dos passos mais importantes que a Secretaria de Saúde precisa tomar, com cartazes, que a gente vê, porque, bem como a Ana Carla falou na apresentação dela, as pessoas, muitas vezes, realmente, elas não foram educadas para saber essas normatividades que a gente tem, que a gente sabe, olha, o que é heterossexualidade, o que é homossexualidade, o que é bissexualidade, o que é uma mulher pão, o que é um homem pão, o que é um intersexual, mas isso precisa estar explícito. Quando ela chega lá na porta da entrada, mas seja bem-vinda, lésbica, mulheres que falam com mulher, com as mulheres que estão beijando, alguma coisa assim, mas o que é ser heterossexual? Porque eu fui na minha alpinha a semana passada, porque a semana atrasada, que eu precisava voltar ao médico porque eu tenho problema de hipertensão, e aí a profissional era nova, a médica, e aí a gente conversou super bem, nós falávamos disso, eu falei para ela e tal, ela disse, sabe, Ivana, é muito ruim, porque aqui a gente não tem isso. e aí as pessoas, eu não sei, às vezes a mudança tanto, é tão grande, às vezes tem uma sopa, aí chamou assim, é uma sopa de lepinha que eu pouco entendo. Enfim, mas eu acho que é importante isso, eu acho que essa integridade dentro dos serviços, ela é importante, não é? Essa mulher lésbica, essa mulher lésbica se conhecer nesse espaço de convivência, não é? Outra coisa é os serviços específicos, a gente, bem como a Ana Carla disse, a gente tem em Recife, que é um espelho espetacular para o Brasil inteiro, já Boatão dos Guararapes, depois aí, é o Luiz Varas que me corrija, está tentando aí, está começando para a criação do ambulatório LBT, qual, como vai ser, não sei, ou se é só o planejamento do plano de governo aí, dos candidatos, ou então do atual prefeito, mas pelo menos há uma intenção, não é? A Ana Carla traz muito bem, a gente tem muitos centros, muitos ambulatórios, que é importante em alguns municípios, mas não é em todos, não é? A gente tem em Camaragibe, Recife, não é? Eu não sei se a gente tem mais em outros lugares. Esse é o que mais funciona, porque Recife tem três, né? Recife tem o Lessa, tem o ambulatório da mulher, e tem o Cizan também, que muitos homens trans vão lá, mas eu ainda acho que isso é muito pouco, mas a gente precisa ter, ou talvez, talvez não só um ambulatório LGBT para o Estado, mas também direcionar. Eu sei que a política da coordenadoria do Estado faz isso, né? Para o atendimento da população LGBT em todo o Pernambuco, mas a gente sabe da dificuldade dos profissionais, né? Quando a gente não tem uma coisa específica, é muito ruim. Uma outra coisa que é importante colocar, da importância dos conselhos de saúde, é a participação da sociedade civil. Por exemplo, no Conselho de Recife, para a implantação do ambulatório LGBT de Recife, a participação do movimento dentro do conselho, naquela época a gente estava lá, foi muito importante, né? A implementação do ambulatório e tal, como era que seria esse profissional, passava pelo conselho. Aí depois veio o problema que a gente teve do não atendimento às mulheres trans. E aí, ah, tá, mas como é que vai atender? Não, tem que atender, porque dentro a gente se comprometeu. Essa mulher trans, ela tem sua identidade de gênero, então, se ela tem, se ela ainda tem um órgão com pênis ou sem pênis, isso aí é um problema. E a gente tem que ter um profissional para atender essa mulher, porque a gente diz que atende a mulher trans, a mulher travesti. Então, nós precisamos fazer isso. Então, o conselho, ele foi muito importante, inclusive os outros conselheiros do ponto de vista de chamar sempre a coordenadoria, porque tem a coordenadoria LGBT de Recife, que é a Ares Neto, de se fazer presente sempre no conselho, né? Então, isso é um ponto muito positivo, né? Se a gente faz, escuta com o movimento como a coordenadoria LGBT do Estado vem fazendo de saúde, né? que consegue escutar todas as letrinhas, a gente consegue fazer esse diálogo, isso é importantíssimo. Uma outra questão que o movimento discute e que nessa pesquisa a gente discutia já lá em 2014, era o climatério e o envelhecimento, né? dessa mulher lésbica de terceira idade, né? Que a gente não faz esse debate, né? Tem uma amiga chamada Liana Metério que muitos conhecem e ela dizia, uma vez ela me disse assim, ora, eu não quero estar discutindo catoprio ou remédio de diabetes. Tá certa. Sabe por quê? Porque se tem orgasmo, as mulheres gozam, as mulheres têm suas famílias, têm suas mulheres, elas vão envelhecer e tal. E o que é que falta em Pernambuco? Isso seja para tudo, inclusive para a saúde. A gente precisa entender que aí a Ana Carla falou o planejamento familiar, esse mapeamento dessas famílias LGBTs, a gente não... Porque tudo tem que estar linkado com o Ministério da Saúde, mas pensar um programa estadual, mas a gente precisa conhecer essas famílias lésbicas, essas famílias lésbicas que tem no Estado, compreendo para as famílias LGBTs, como é que a gente está. Isso pode se fazer uma pesquisa excelente. A gente só teve uma pesquisa que apontou a pauta LGBT em 2008, o IBGM fez. Então, isso é muito longe. Então, eu acho que a saúde podia pensar isso, sabe, Luiz Valério e companheira Juju. Por exemplo, aqui eu moro na Zona Norte de Recife, e aí a gente conhece, obviamente, os casais e tal. Eu conheço um casal que está há mais de 50 anos vivendo, mas não é estar dentro do planejamento familiar da família. É contabilizado duas mulheres que moram, amigas que moram, mas não está dentro, não está dentro desse planejamento familiar. Eu acho que a gente podia pensar um pouco nisso, eu acho que isso é uma coisa, talvez hoje, mas para amadurecer ainda, e que vem colocado sempre todas as conferências municipal, estadual e nacional. A abordagem do profissional de saúde no quesito orientação sexual, também, quando você chega no profissional de saúde, esse profissional de saúde clínico, e aí eu vou falar do clínico, clínico pega você, também o ginecologista não vai fazer essa pergunta, não, vai perguntar justamente qual foi a sua última relação sexual com o seu marido, e tal, e aí muitas vezes, se não for no ambulatório, não vai ter o respeito com o espectro, por exemplo, isso acontece até hoje. Eu acho que a formação, continuada, ela tem que ser permanente, eu sei que a secretaria faz, mas a gente precisa investir mais na formação. Na formação mesmo, não é só a coordenadoria fazer, pensar uma formação, contratar profissionais para a formação desses profissionais acerca da pauta da saúde LGBT, porque isso falta nos profissionais. se já tem dificuldade, isso tudo veio com recorte racial, se a gente já tem dificuldade na questão racial, imagina na questão de orientação sexual e identidade de gênero. Então, acho que a gente, essa educação permanente, ela precisa ser mais, ela precisa ser mais, vamos dizer, ela não deixa de acontecer, mas a gente precisa investir no que a gente, nessa questão, na educação e formação dos profissionais. O acolhimento, a porta de entrada da Alpinha, do postinho, é o acolhimento, todo postinho tem um acolhimento, seja de alguma forma, mas tem um acolhimento. A gente tentar fazer, não sei, ou talvez já tenha feito um processo de orientação para o acolhimento, dentro desse acolhimento, olha, vai fazer exame, é o quê? Vai marcar hoje, tem marcação de médico, ginecologista, não sei o quê, exame de sangue e tal, precisa disso, mas no acolhimento, ter sempre esse carinho, né? De estar lá, da pergunta, da orientação sexual, da identidade de gênero, né? Esse profissional, que é o da ponta, que é o agente de saúde, ele tem isso bem, bem legal, aqui a gente tem profissionais, agentes de saúde, quando ele é, ele é de orientação sexual, homossexual, ou de identidade de gênero, travesti, ou transexual, né? Esse profissional é muito melhor para se dar, para se ter o traquejo, mas todas as pessoas precisam, todos os profissionais, porque a gente se esbarra muito, não é? Nessa questão religiosa, em alguns lugares, aí eu não vou entrar ali, porque naquele terreiro, eu não entro, porque eu sou, eu sou assembleísta, e também naquele, daquele terreiro, além de ter pessoas, que eu não gosto, né? Dessa religião, ainda tem essas pessoas doentes, viados e sapatôs que estão ali dentro. Então, eu estou dizendo isso, que é o dialeto do dia a dia, e é colocado dessa forma, né? Para a gente pensar, de alguma forma, como é que a gente vai fazer um, uma pesquisinha, alguma coisa para dar para os agentes de saúde, né? No acolhimento, né? Porque nas upinhas, pelo menos aqui em Recife, todos os dias, fica um agente de saúde, para receber as pessoas, né? se é no nosso movimento, a gente chama a gente de direitos humanos, né? Mas que minimamente ele consiga visibilizar essa população LGBT, né? Ajudar as pessoas a entender o que é hétero, o que é homem, enfim. Uma outra questão... Sônia? Oi, já vou terminar, para terminar, porque eu sou bem metodológica, né? É que nós possamos falar desse lugar que a Ana Calabé colocou, a maternidade lésbica, isso é uma pontuação que nós vem colocando desde a primeira conferência nacional, e obviamente que tem muitas pessoas, muitas mulheres que fez esse processo, prazer o mesmo, e faz, eu conheço casos assim. E que por quê? Porque o SUS não garante a maternidade, né? E ela paga, ela é muito cara, agora há pouco a gente teve uma amiga que fez, então, tu tem que ter no mínimo 50 mil reais, juntando, juntando, não pode, né? se o SUS é pra todas e todos, todos, é pra nós também. Então, eu acho que, pra terminar, eu quero dizer uma coisa, a gente tá, obviamente, falando da lesbianidade, no mês da lesbianidade, que é agosto, mas que a gente consiga pensar nesses serviços, e nessa saúde para as lésbicas, como a gente pensou essa cartilha em 2016, foi um avanço, foi uma coisa importante, que a gente possa replicar essa cartilha, enquanto não se faça a outra mais atualizada, mas a gente replicar pra todo o Estado, pra os profissionais terem acesso, as usuárias terem acesso, porque tem as mulheres lésbicas, tem as mulheres, tem as mulheres bissexuais, mas também tem as mulheres que só transam com mulheres, mas não são lésbicas, mas parecem as mulheres que amam mulheres. Isso é que a gente é, tem que pensar nessa pauta lésbica todo ano, porque a gente é lésbica 365 dias do ano, e a gente não vai deixar de ser. E 365 dias do ano, o serviço de saúde tem que estar com a porta aberta para nós todas. E, por fim, a gente terminar dizendo que uma outra questão dos nossos corpos lésbicos é que a gente consiga visualizar que quando esse corpo lésbico, ele é um corpo, ele é o corpo de uma mulher negra, ele é um corpo muito pior de ser atendido na saúde brasileira, não é? Então, porque esse nosso corpo lésbico é o corpo lésbico negro, é um corpo mais explorado, é um corpo não marginalizado, é um corpo que não tem o mesmo olhar do corpo de uma outra mulher que não é uma mulher negra. Nós precisamos focar nisso, porque o racismo, ele é estruturante, ele é institucional, mas ele também é muito estruturante, e ele está em diversas coisas. pensar que precisamos atender os corretivos lésbicos, então a pauta lésbica é uma pauta de experiência extensa. Mas eu fico muito orgulhosa do meu estado, porque o estado de Pernambuco, em avanços de políticas, ele avança em todas as vertentes. Em relação à saúde, nós estamos de parabéns, é óbvio, com os nossos avanços, mas a gente ainda tem muitos desafios pela frente e tenho certeza que outras Julianas e outros Valérios nós vamos ter para que essa política avance mais e mais e abrente mais e mais em todo o nosso Pernambuco. Obrigada. Obrigada, Rivânia. Obrigada também pela fala com relação a minhas atividades enquanto gestão na Secretaria de Saúde e dizer que é uma satisfação realmente acompanhar esse processo da implantação da política desde o comecinho. Estava lá desde que o Conselho Estadual começou a puxar esse fio e disseminou aqueles seminários em todas as quatro macro-regionais e daí a gente implantou o Comitê Estadual de Saúde depois o comitê elaborou a política e hoje temos a coordenação que foi Jair Grandão e hoje já é Luiz Valério e é uma caminhada prazerosa mas também difícil, né? É um trabalho de formiguinha de militância diária e constante que a gente vem tentando fazer da melhor forma possível. Obrigada. Você não se apresentou quer falar, Ana? Então, gente que eu estava aqui rememorando o artigo que eu escrevi há um tempo e aí eu acho que eu vou botar algumas outras colocações pra gente poder embasar o debate, né? Primeiro é pensar que as políticas de saúde para as mulheres foi reconhecido a saúde da mulher reconhecida como direitos humanos só na década de 90 a partir da Organização Mundial de Saúde é importante a gente pensar nisso e aí nesse pensamento que a OMS tem é pensando na saúde sexual e o planejamento familiar, né? Só que como a gente já dialogou dentro dessa questão da saúde sexual e planejamento familiar as LGBTs estão exclusas desse processo e aí é importante também pensar pensando na gestão das políticas públicas pensar como a gente consegue articular essa gestão né? Pensando muito a articulação com a assistência social e com a Secretaria da Mulher porque eu acho que a política de saúde ela perpassa por essa por esses diálogos com outras secretarias, né? E diante dessa pandemia que estamos vivendo foi muito complexo pensar, por exemplo que a gente não tem dado que nos diga esse perfil dessa população né? Por exemplo na assistência social e aí a gente precisa criar esse caminho de diálogos né? Para que essas políticas pensem de forma integrada porque por exemplo várias coisas da saúde antes era pensado foi criado em 1980 o programa de assistência integral da saúde da mulher e nessa saúde da mulher as lésbicas nós lésbicas não aparecíamos nesse plano né? Na década de 80 nós ouvimos aparecer nessa política que é uma política integral pensando em todas as mulheres em 2004 né? A partir da política nacional de atenção integral à saúde da mulher que é o PASM né? E aí isso é complexo porque se a gente não consegue articular a saúde né? A política para as mulheres né? E também a segurança pública e assistência social acho que esses são os quatro eixos assim fundamentais e aí a gente precisa compreender como é que a gente vai incidir através desses diálogos né? E aí eu queria deixar para vocês para a gente refletir sobre isso mesmo né? por exemplo em relação a esse comparativo que a gente fez nas políticas de Pernambuco Bahia Bahia tem um hospital da mulher assim como a gente tem aqui só que lá elas não tem ambulatório LGBT né? Então a gente tem deu um passo à frente para pensar essas políticas e isso é maravilhoso e a gente sabe que isso é resultado das nossas lutas políticas né? E das nossas articulações mas também quero fazer uma correção porque eu disse que a política de saúde nacional foi criada em 2015 não foi foi em 2011 em Pernambuco que foi criada em 2015 né? Então a gente precisa muito né? Estamos em 2020 temos uma política estruturada temos uma eu quinto né? Uma equipe pequena para trabalhar essas políticas e aí a gente muitas vezes fica na atividade de ponta e a gente não consegue pensar de uma forma mais ampla de uma população mais densa que é preciso pensar as políticas no estado né? Então acho que fica esse desafio mesmo para a gente refletir como é que a gente consegue articular uma política MBT interseccionada com a assistência social com a saúde com a segurança pública né? E com a questão da saúde acho que esses quatro eixos são fundamentais para a gente poder pensar uma política intersetorial né? Pensando nessa população é isso Certo Obrigada Ana Rivânia acabou que tu começou a tua fala e tu não se apresentou Quem é Rivânia? Quem é Rivânia? Eu sou Rivânia Rodrigues eu sou lésbica mulher negra eu gosto eu sou da rede Candafe que é uma rede de lésbicas e bissexuais negras feministas sou do Colégio B sou ativista sou do Conselho de Saúde que é uma escola para nós importantíssima entendeu? Hoje a gente perdeu até uma conselheira importante que foi Lúcia Lema né? Ontem que dia à noite e que ela dizia olha Rivânia eu voto em tudo de vocês porque eu quero vocês livres e aí eu sinto muita falta dela hoje de verdade falou chega deu um nó agora porque é nesses espaços de construção que a gente faz e tem a diferença né? As pessoas as pessoas héteros muitas vezes não comungam com a gente porque também não conhecem não é? A gente a nossa história a nossa luta e o Conselho faz isso é um grande aprendizado estou no Conselho Estadual LGBT mas eu acho que esse lugar de militância é importante sou 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 partidária porque eu acho que no partido a gente a gente precisa inovar e renovar as ideias né? Estou a favor da reforma política brasileira e dentro da reforma política a gente tem reforma sanitária também eu acho que é isso esse lugar faz com que a gente trabalhe sou assessora do Senado do Senador Humberto Costa que é uma pessoa da saúde e que a gente vem tentando trabalhar isso dentro dentro do Senado com muita dificuldade e a gente vem fazendo né? Minha formação é gestão pública porque a minha área fui gestora também como vocês são e obviamente eu quando cheguei na gestão em 2005 era outra coisa né? A gente não tinha nada tudo que a gente queria vai fazer o distrito sanitário vamos lá distrito sanitário 13 aqui em Recife e vamos ver a unidade da família aí a gente alugava uma casa e dessa casa a gente começava a construir a unidade então foi muitas pernas então pra hoje a gente tem o que a gente tem né? Zul Zul tá lá lá atrás lá atrás a gente teve muita coisa a gente teve essa escuta popular importantíssima e dentro dos distritos sanitários o povo ajudou muito nessas questões então a gente subia as ladeiras com dificuldade não tinha barreira pronto mas o médico militante quando a gente é de esquerda nós subimos e descemos ladeira como ninguém então eu acho que essa construção da política em Pernambuco ela se deu muito porque quando os governos entraram e de esquerda parece que a militância disse a gente vai transformar e o SUS foi também bem nessa pegada de transformação né? essas conferências nacionais esse equilíbrio o Conselho de Saúde de Pernambuco não é só esquerdista né? nós temos vários pau lá dentro mas que tem uma coisa que todo mundo igualmente quer é um SUS de qualidade que atenda todas as pessoas para todas as pessoas o SUS a Secretaria de Saúde de Pernambuco nessa pandemia vem fazendo isso o Luiz Valério é muito bem cobrado né? a gente tá aqui no movimento cobrando a Luiz a gente precisa dos números a gente não vê os números a gente não se vê mas a gente sabe que nós estamos dentro dessas lutas e é importante eu quero fazer uma fala agora para as pessoas que estão nos vendo principalmente usuárias que esses lugares de conselhos de saúde eles precisam ser ocupados por vocês porque são vocês que vão dar o tom da política lá dentro porque o RAG só é aprovado se o usuário também aprovar então minha gente a política de saúde ela só funciona se você estiver lá e se você não gosta do seu atendimento no seu postinho no seu hospital né? ligue denuncie faça melhore participe vote né? esteja presente nos conselhos dos hospitais seja uma dona como o Lucelena foi toda a vida faça a sua parte e aí a gente enfim dessa forma a gente tem um sujo diferente não adianta só Ana Carla me dê toda a licença Ana Carla fez uma pesquisa acerca das lésbicas isso é importantíssimo mas Ana Carla veio do movimento e foi para a academia também fazer ok? a pesquisa específica mas há quem pegue a população LGBT e faça só de uso como se fosse um objeto que você vai pesquisar e você para a conclusão do seu curso tá certo? objeto de laboratório nós não somos então não só pesquise não foi que só dentro da academia atrás de um balcão ou então atrás de uma mesa venha venha para a militante que é militar não precisa você estar todos os dias como a gente tá em alguns lugares a gente pode ser militante em vários lugares seja nós caminhoneiras aviadoras verdureiras trabalhar em cemitério onde for nós somos lésbicas em qualquer lugar já disse nós estamos 365 dias e também nós estaremos em todos os lugares então minha gente a militância nos espera então venham participem ocupe os espaços dos conselhos que é esse de todos vocês que nós não podemos estar a vida toda lá não precisa de vocês pra depois vocês não dizerem ah, por que não falou de mim isso? porque você não estava lá pra falar é isso aí obrigada arrasou Rivani é isso é no dia a dia né que a gente vai construindo e ocupando os espaços é Luiz eu vou fazer só um digamos assim um apanhado da fala de Ana Carla e de Rivani algumas questões que a gente foi percebendo que eu fui percebendo na fala só pra complementar mesmo é que Ana trouxe a questão da identidade e orientação sexual nas fichas de notificação né e hoje de manhã mesmo a gente estava numa reunião onde a gente finalmente conseguiu inserir isso como item obrigatório nas fichas que são de notificação do do Covid eu acho que Luiz pode explicar isso melhor quando ele estiver falando então é uma questão agora que a gente vai ter que entrar no que Rivani já falou que é a questão da formação das equipes pra esse preenchimento e entrar com várias frentes não só nessa formação mas também notas técnicas espalhando pra todo o estado essa obrigatoriedade do preenchimento porque agora a partir de agora eu acho que a gente consegue ter mais dados que é uma coisa que Ana Carla trouxe muito na fala dela e que realmente é muito importante que a gente tenha essas informações só uma de fato o ambulatório em Jaboatão está sendo discutido e implantado o mais breve possível o ambulatório LGBT Danilo está puxando isso lá e a gente está acompanhando bem de perto então vai ser mais um município da região metropolitana que tem um ambulatório específico pra população LGBT o ambulatório LGBT de Recife Ana Carla ele atende mulheres lésbicas bissexuais e transexuais transgenitalizadas ou não não precisa ter feito a cirurgia pra ser atendida lá isso já foi isso foi logo no comecinho mas com o andar da carruagem com os vários diálogos que a coordenação foi tendo junto com o município e isso foi mudando também com a Ilis que teve toda essa interlocução com o hospital e aí esse atendimento é pra todas as mulheres certo a cartilha que a Ivânia trouxe a importância da cartilha Ana Carla colocou aqui no chat da gente disponibilizou pra quem está participando aqui da reunião e eu fiquei pensando que a gente pode se não está ainda Luiz eu acho que a gente pode incluir ela no site da secretaria ver como é que a gente faz isso pra incluir no site da secretaria se é que já não está é uma alternativa e uma coisa que a Ivânia trouxe que é a questão da Euquipe Ana Carla também falou de ser Luiz Valério o coordenador da política de saúde LGBT no estado e ser só ele eu estou lá eu estou nesse apoio a gente tem o comitê de saúde LGBT que dá todo esse apoio também mas de fato a representação oficial é só ele e ele não tem outras pessoas que estejam com ele na equipe e isso pesa bastante né então eu acho que também é uma coisa pra gente estar refletindo pensando e pressionando sempre pra que a gente possa dentro da secretaria estar abrindo novas possibilidades de formação de equipe tem algumas questões no chat Luiz tu quer falar e depois eu puxo aqui o que veio Luiz tu caiu dizei estou ouvindo porque a internet tem andado uma caída agora voltei voltei eu acho que você trouxe o que a gente quer complementar que é a questão do ambulatório LGBT através dessa luta que a gente conseguiu ampliar por cuidar de todas as mulheres é uma coisa que foi trazida tanto por Rivania quanto por Ana Carla que é essa assistência à maternidade assistida a gente tem dialogado muito com as meninas aqui da coordenação da gerência de saúde da mulher isso é uma pauta que é dialogada por elas existem algumas questões que se antecedem à própria construção estadual que é a organização ministerial a gente tinha aqui um projeto piloto que era no MIP que discutia essa assistência à maternidade essa essa engravidez por vitro né assistência eu esqueci o nome técnico que se dá agora e aí a grande problemática é que não existe uma tabela SUS um procedimento SUS para atender essas mulheres sejam elas mulheres cis ou sejam elas mulheres lésbicas ou héteras então não existe esse procedimento no SUS é uma luta inclusive que a gente precisa incorporar com a militância com a entrada no protocolo no ministério público esses questionamentos para que a gente possa fortalecer o debate e incorporar um processo de luta dentro da secretaria de saúde né então porque todos os procedimentos agremorriadores eles são financiados uma parte pelo SUS e outra parte pelo Estado e aí seria importante que a gente enquanto controle social pudesse estar dando essa sacudida no ministério da saúde e chegando também aqui no Estado para que isso ocorra essa informação da área técnica de que tem faltado sim os corpos LGBTs os corpos LGBTs tem pensado sim nessa articulação dessas problemáticas que a gente discutiu em outro momento que é essa prática de inseminação caseira essa é uma coisa que é muito grave e a gente está aqui falando para profissionais de saúde é importante que o profissional de saúde fique atento na hora do planejamento familiar com a lésbica esse casal de lésbica discutir sobre essas questões orientar da melhor forma o cuidado e o acolhimento nesse processo mas em relação ao procedimento esse procedimento que é protocolado pelo lugar médico não existe na lista do SUS essa classificação esse é um problema que já é discutido pela área técnica eu acho que a gente vai conseguir avançar em algum momento provavelmente não sei se nesse governo que aí está que não acredita nesse lugar de que as mulheres que não conseguiram com a dita via normal que eles acreditam engravidar é porque foram escolhidos para não engravidar isso não é o que a gente acredita a gente acredita que qualquer pessoa que deseja engravidar ela tem que acessar pelo sistema único de saúde as possibilidades desse cuidado e esse governo acredita nisso a gerência de saúde da mulher também acredita nisso e por acreditar nisso a gente precisa do apoio do controle para que a gente possa inclusive organizar um momento com a nossa gerente de saúde da mulher que está chegando agora Cleonuz e essa moça maravilha que está aqui junto com a gente nesse momento acho que a gente pode marcar uma reunião e pautar essas questões das mulheres LBT dizer que eu estou muito feliz eu acho que o Ju vai ler aqui o chat tem muitos elogios para as meninas tem assim o povo está muito feliz a gente está com quase 40 pessoas assistindo a gente é importante demonstrar o interesse das pessoas em ouvir as nossas temáticas as pessoas estão aqui atentas contribuindo e dizer assim que tem muita elogio para a Rivânia para a Ana Carla dizendo que é muito importante a presença de vocês vocês são mulheres de luta e mulheres que tem fortalecido esse debate não é à toa que eu dialoguei com vocês e vou ter que dialogar com a gente e vocês estarem aqui e eu queria dizer que eu queria pedir licença a vocês enquanto mulheres para a gente dedicar essa live de hoje a nossa querida Jorgenita Nita não é? lá de Camaragibe Nita presente e a nossa querida Lúcia Helena também que não era uma mulher lésbica mas era uma mulher do futuro que compreendia os nossos corpos e dessa live que esse momento seja homenagem a essas mulheres que passaram por nossas vidas ensinam a gente a construir uma trajetória de luta e por debate com direitos humanos Lúcia Helena presente e Nita presente Então eu vou fazer o apanhado do cheque Ana e Rivani e aí vocês fazem as falas de conclusão tá certo? Como o Luiz falou tem muitos muitos elogios e as perguntas que vem por exemplo Francisco falando um pouco da questão da capacitação ele diz que não seria só isso né? mas também uma melhor formação na graduação ele traz a questão do currículo tá incluindo essa questão da formação das pautas LGBT Ariadne fala Adriane desculpe fala da e como foram fundamentais as falas das duas pra clarear as suas falas também na tese que ela tá tá escrevendo na análise de políticas de saúde pra lésbicas e agradece a oportunidade Adriane também faz a pergunta como pensar esses corpos lésbicos em políticas com construção e protocolos heteronormativos Thaisa ela trouxe um relato de experiência de uma usuária que teve esse problema da interseccionalidade né? por ser lésbica e negra e a dificuldade que foi de atendimento e eu acho que é uma fala importante né? Ana Carla escreveu no chat também que essa questão de interseccionar a política de saúde mulher assistência social segurança pública e educação e dizer que a gente faz muito isso Luiz tem uma conversa muito próxima com a secretaria de educação inclusive já foi uma das pautas do nosso comitê de saúde LGBT né? e é bem próxima a discussão mais agradecimentos e Francisco ele normalmente ele pergunta sobre essa questão da inseminação mas no sentido do planejamento familiar no desejo da adoção das mulheres das lésbicas e mulheres bissexuais se tem alguma dificuldade nesse processo se vocês tem alguma algum conhecimento de dificuldades em adoção por casais de mulheres é isso Ivânia ou Ana então minha gente primeiro eu quero dar um alô para as companheiras aqui que estão assistindo que algumas delas fazem parte do curso que eu estou organizando que é o primeiro curso dialogando sobre feminismo lésbico e suas interseccionalidades e aí a Adriane já tinha me pedido algumas referências sobre saúde aí eu já divulguei porque tem uma lista de transmissão com mais de 400 mulheres do Brasil aí algumas delas estão aqui atenderam pedido para estar aqui nesse espaço e aí sou muito grata por estar compartilhando esse momento de aprendizado com todas pensando na na questão da inseminação temos todas as dificuldades do mundo para a adoção para os casais héteros também passa por esse processo mas assim a gente sabe que existe uma ideia da heteronormatividade muito forte então quando pensa no casal duas mulheres ou dois homens existem todos os empreendimentos patriarcalistas que a gente já tem normalmente na sociedade então a gente precisa avançar eu acho que não tem perguntas mais específicas mas eu acho eu queria trazer uma ponderação já que essa teleconferência vai ficar gravada para o mundo eu queria dizer que a produção acadêmica também é uma forma de ativismo de militância e de atuação política porque muitas vezes a gente acha que o espaço da academia não é um espaço de militância é um espaço de militância tão árduo como os movimentos sociais e talvez até mais porque assim quando a gente está nos movimentos a gente tem hierarquias tem conflitos tem todos os problemas mas só que dentro do processo de hierarquização muito forte que a gente lida com orientadores com programas e é tudo muito institucionalizado e aí existem enfim todos os processos administrativos políticos e jurídicos possíveis que a gente pode encarar então é um processo de muito adoecimento que para construir por exemplo para trabalhar sobre movimentos lésicos para trabalhar sobre racismo semana passada a gente teve um debate sobre raça não é repesquisa no PPGA onde eu terminei o mestrado e aí na hora eu tive uma crise de choro foi uma crise de choro que nem eu mesmo esperava porque você fica lembrando dos requintes de crueldade que você passa em cada instância daquele lugar e você pensa por exemplo uma vez eu cheguei numa secretaria do estado para uma reunião com o professor que era coordenador da pesquisa que eu trabalhava e ele é um homem branco americano e quando eu cheguei ao lado dele a moça perguntou inclusive não posso nem dizer o nome da secretaria mas enfim a moça perguntou e disse ah professor essa é sua acompanhante e assim na hora eu tomei um susto porque eu disse como assim? porque eu sou uma mulher negra tenho esse estereótipo vou chegar lá com o professor americano eu sou acompanhante dele não entendi assim na hora eu não tive nenhuma reação sabe de dizer não eu sou pesquisadora faço parte da pesquisa enfim passou mas eu fiquei na hora me deu uma raiva tão grande como eu estava num lugar institucional tipo eu respirei muito para não dar uma resposta à altura que ela merecia inclusive institucionalmente que eu estava lá enquanto uma pesquisadora de uma pesquisa na Universidade Federal de Pernambuco né então veja como o racismo ele é um problema sérico e também como esses espaços de articulação de políticas de pesquisa enfim é um lugar extremamente racista onde uma mulher negra que chega acompanhada de um homem branco aí eu preciso ser acompanhante do professor porque o professor é idoso né então isso assim é muito problemático né e como a gente vê muito desses espaços de militância existe um um desmerecimento desse lugar né porque acha que as militantes não sabem escrever não sabem articular né enfim as teorias enfim um monte de coisa que a gente passa por esse caminho do apagamento e para a gente reafirmar o nosso lugar né nesse espaço institucionalizado é muito complicado e é muito doloroso muitas vezes então é um espaço extremamente difícil de lidar né e de poder se afirmar enquanto sujeita que produz conhecimento então qualquer tipo de reconhecimento que se tenha vem de muita luta e de muita de muitas lágrimas também né de sentir na pele o racismo a heterossexualidade obrigatória inclusive nas nossas escritas mas voltando para o campo da saúde eu queria dizer que assim existe uma ética profissional né para os profissionais de saúde que assim quando a gente pensa por exemplo num atendimento de ginecológico nos postos de saúde uma das reclamações que eu já ouvi muitas vezes é que tipo ah eu vou no posto pegar a camisinha mas aí a ACS ou a atendente a enfermeira auxiliar que está lá vai dizer eita fulaninho pegou a camisinha então isso quer dizer que tem uma prática sexual ativa e aí é do bairro e aí acaba gerando essas fofocas né nesse ambiente e aí eu não sei como é que a gente consegue pensar porque agora pelos postos de saúde né a gente só consegue trabalhar tipo a comunidade X só é atendida naquele posto tipo ir para outros postos não sei como é que a gente pode articular isso eu acho que a gente tem que amadurecer essas possibilidades né porque tem gente por exemplo que não consegue dizer que é lésbita na sua comunidade e aí vai no posto vai falar com a enfermeira mas a enfermeira ou com a ACS que comenta enfim e acaba gerando uma fofoca e a exposição da vida né dessas usuárias então acho que a gente tem que refletir sobre essa ética profissional e essas possibilidades de tipo ah eu tenho um posto de saúde na minha comunidade mas eu não confio eu não me sinto à vontade de ser atendida nesse espaço como é que se faz né eu não sei como fazer talvez vocês vocês possam pensar né e um desafio outro desafio que eu queria deixar para vocês esse processo de interiorizar a política né e esse atendimento também para a população LGBT né eu acho que a gente tem Recife Camaragibe enfim dois espaços em Recife um em Camaragibe criando agora o de Jabota nos Guararapes mas eu acho que a gente tem um desafio ainda maior que é pensar como é que a gente consegue articular nas outras nas demais regiões do estado de Pernambuco né e também eu acho que fica como desafio para a gente pensar a criação do protocolo né procedimento de inseminação artificial acho que isso é muito importante a gente não pode perder de vista né e também o currículo né o currículo a gente precisa fazer incidência política dentro desses currículos universitários dentro das escolas técnicas de enfermagem enfim todo o processo de formação pensar as mulheres nas suas diversas potencialidades e orientações sexuais identidade de gênero assim também como pensar os homens né nesse lugar porque só não existe homem hétero existe homens LGBTs né enfim LGBT não mas homens gays homens bissexuais né enfim homens trans e a gente precisa pensar também sobre isso acho que é isso e aí a cartilha não está lá no site não acho importante a gente colocar a cartilha no site para as pessoas acessarem Oi Ana eu gostei muito do que você falou assim eu sou recém-formada em enfermagem e desde meu primeiro período eu rodo o imposto de saúde rodo em alguns hospitais e de fato eu sempre me questiono muito isso porque se a gente pega o SUS mesmo os direitos do SUS é muito bonito além dele estar em tudo mas como você falou tipo em questão de postos de saúde como é que eu não posso que às vezes eu presencio muito saindo um pouquinho só do assunto em relação a isso só porque você tocou nessa questão do direito de ser atendido em qualquer outra unidade eu tenho que ser atendida em questão de vacinação um exemplo no posto próximo da minha casa mas se eu for para um outro posto que eu esteja digamos assim na casa da minha tia e eu chegar lá no posto mais próximo aí eles se recusam a administrar a vacina ou algum tipo de procedimento ou até se for realmente o cartão SUS se for uma consulta é muito burocrático mesmo essa situação aí é que tá aí eu me questiono muito isso sabe também porque o SUS ele não é para ser universal direito a todos em todos os lugares então todos os lugares não quer dizer que é só na minha região só porque eu sou cadastrada na minha com cartão SUS em Recife eu não posso ser atendida eu não posso ser atendida em Jaboatão então isso não tá dentro do SUS isso a gente sempre tem que levar a mostrar para as pessoas estão exercendo de alguma forma errada quando eu chego e eu digo eu vou ser vacinada mas você tem que ir para o seu corpo mas eu vou ser vacinada aqui porque no SUS diz pelo direito que eu posso ter atendimento em qualquer lugar que eu esteja e aí as pessoas já passam a olhar diferente então é outra questão a gente conhecer os direitos é uma coisa extremo importante para a gente debater e quando a gente não conhece as pessoas pegam e realmente faz isso faz você ter que dar duas três voltas e a questão do acolhimento também de você não se sentir bem entendeu por algum profissional você não é obrigado a ter tratado com aquele profissional não você tem todo o direito de escolha de ir para um outro posto de escolher com quem você se sente bem para fazer o atendimento e tem que ser feito entendeu é uma coisa que isso daí tem que ser quebrado e isso muitos enfermeiros lutam realmente para que isso realmente mude entendeu que é uma coisa que eu presencio muito então eu fico muito indignada quando eu vejo essa situação de as pessoas querem mandar tipo que não é para mandar tipo existe leis o SUS ele está ali é pautado tem que seguir entendeu então você tem direito de ser atendido então isso quando você ir para outras pessoas é quero dizer que batam de frente entendeu se você chegar em algum lugar em qualquer atendimento e chegar e disser não você não pode porque aqui é Recife não você não pode porque aqui a gente é boa tanto você não pode porque você veio de São Paulo não não é assim entendeu se você pegar para a instituição do SUS não diz isso quem é de São Paulo só vai ser atendido em São Paulo não tem nada a ver eu só queria dizer que eu gostei muito da sua palestra e reforçar esse ponto viu desculpa um pouquinho aí ter passado o tempo obrigada por tua fala Rivânia quer dar tuas complementações finais eu quero contribuir também colocando que Jaboatão pensei que era LGBT mas LGBT que bom parabéns aí Jaboatão e aí a gente tem à frente uma secretária comprometida como Zelma né e aí Zelma ela foi importantíssima inclusive no encontro que a gente fez da saúde lérgica para a gente criar essa pesquisa que a Ana colocou Zelma foi importantíssima nesse processo lá em Recife então é uma das pessoas que tem que tem todo o meu respeito em relação à pauta LGBT uma mulher hétero mas uma mulher excelente também dizer aí complementando aí o debate aí a companheira colocou dessa questão territorial eu acho que vai mais vai para além né há regiões no estado por exemplo que parece uma região nobre vamos pensar aí cada porta em alguns prédios daqui não é não pode ser atendida no postinho lá porque não está aquele prédio não está cadastrado porque se entende que aquele prédio só mora pessoas de classe média e aí não precisa do SUS isso é um equívoco também isso é uma outra coisa esse processo territorial acho que precisa pensar e ser bem mais olhado agora também companheira que minha percebeu aí que falou a gente se esbarra em algumas questões é por isso da importância de ocupar os conselhos de saúde que a gente vai encontrar e vai conhecer um pouco da política cada município paga pelo seu custo Recife ainda e Recife se atendem outras regiões mas isso dá um custo para os corpos públicos municipais de Recife que aí por exemplo Recife atende algumas áreas ainda de Jaboatão sabiam e aí o prefeito de Jaboatão a prefeitura de Jaboatão não paga isso fica na conta de Recife o tesouro municipal de Recife então assim tem questões que a gente precisa ver e é óbvio que claro existe atendimentos que eu acho que ele tem que ser é é território podia ser em qualquer lugar mas você saiu de Recife e você precisou de um médico sei lá aconteceu um dentro seu não sei o que não sei da emergência mas o postinho lá de Uruco de Belém de São Francisco você está lá ele podia lhe atender isso assim agora também os profissionais de saúde precisam se adequar a essa realidade de que tem várias pautas e é por isso da importância da formação quer dizer que o profissional porque eu sou lésbica aí ele não quer me atender eu vou ter que mudar de profissional não ele tem que me atender porque o SUS é para todos ele tem que atender todas as pessoas daquela comunidade porque ele gosta não se eu sou preta amarela rusa branca vermelha com deficiência cheia de lepra ou não ele ele fez um juramento que atenderia todas as pessoas ele é que vai ter que se adequar a essa realidade ou ele sai a peça para sair também né e quando e quando e quando esse profissional não atende a gente tem que usar a ouvidoria da saúde é para isso então as pessoas precisam também conhecer esse seu direito por isso que nos postos a gente tem que botar o 0800 bem grande o telefone da secretaria o telefone do distrito sanitário que é sabe por quê? porque cada um tem que ter sua responsabilidade quer dizer que eu sempre no postinho que já aconteceu isso porque eu já fui eu sou do conselho e no conselho de Recife eu fui dar especificamente da comissão de fiscalização aí eu cheguei lá a moça não sabia quem era eu não vai atender não não está atendendo não se a senhora quiser a senhora vem amanhã não sei o que eu disse minha filha você não está sendo paga para isso não você é para me tratar bem eu pago a você entendeu aí a gente notifica e é por isso que tem que ligar para as ouvidorias é óbvio quando o caso existe aí a gente liga e diz assim olha esse profissional tem esse problema e aí seu superior vai averiguar porque talvez ele não se identifique naquele lugar talvez se a gente mudar ele para outro melhore nem tira o trabalho do cidadão ou da cidadã e melhora o atendimento para as pessoas e a melhor coisa é cuidar das pessoas né porque a saúde ela não é só física a saúde eu preciso ter a saúde ambiental boa pessoal boa se eu não tiver essa saúde meu filho pode pedir para sair porque nada vai dar certo por isso que eu digo a gente tem que ter um atendimento desde a porta de entrada até a sala do médico né e aí é nesse caminho que a gente precisa entender e por fim quero também colocar uma coisa que foi colocada aqui vejam como é importante o conselho a Ana Carla perguntou se as mulheres trans não estavam sendo atendidas houve uma força tarefa do conselho municipal de saúde dos conselheiros e conselheiros todos da coordenadoria LGBT do município de Recife da coordenadoria estadual e nós arrumamos tudo então o ambulatório atende a todas as mulheres né e é isso esse processo é da sociedade civil na sua participação ela é importantíssima não ache que ali tem que estar os sabedores ninguém é sabedor de tudo aqui por isso que eu me coloco nesse lugar de usuária porque aqui eu vou falar enquanto movimento social enquanto usuária que eu sou médica eu não sou profissional de saúde eu não sou portanto eu respeito a profissional e o profissional de saúde mas quero que ele compreenda que corpo é esse que ele vai estar vendo como é que ele vai ver o meu corpo como é que esse corpo vai estar esse corpo lésbico preto que é tão machucado quando chega nos lugares então esse profissional precisa ter esse olhar esse olhar de antes dele ser um médico médico ou a médica ele é um agente de direitos humanos ele precisa compreender que eu sou uma mulher com deficiência que eu sou uma mulher idosa que eu sou uma mulher preta que eu sou uma mulher sapa que eu sou uma mulher trans que eu sou uma mulher transgeneralizada ou eu não sou que eu sou um homem trans que é um outro debate que a minha política de homem trans tem que estar na política do homem que a minha vagina de homem ela precisa ser respeitada que o pênis de mulher que eu tenho também precisa ser respeitada então é isso então ele não precisa gostar de mim nem minha mãe ele precisa respeitar essa sujeita política que está na frente dele porque antes de eu ser Rivania eu sou uma sujeita política eu pago meus impostos eu pago o salário dele eu pago todos os impostos pra ser bem atendida aonde eu estiver não só no meu leito de morte que é pra ele me dar o caçãozinho então minha gente é muito nesse caminho eu acho que esse debate ele tem muito mas o que a gente vai sair daqui como tração é que nós precisamos estar o tempo todo em formação e formação isso é que a gente precisa compreender aqui que ninguém aqui hoje a gente está falando dessas mulheres lésbicas mas amanhã nós vamos ter um outro retrato de mulheres lésbicas a gente precisa compreender essas mulheres que a gente não só é lésbica até os 40 50 anos nós somos lésbicas até o dia que a gente que o Lourou se chamar e a gente sair daqui é isso obrigada obrigada Rivania eu acho que é importante essa fala de Rivania ressaltando esse papel do controle social do movimento chamando a gente para participar desses espaços e aí eu quero ressaltar a importância dos comitês estaduais no caso o comitê aqui específico o comitê estadual de saúde LGBT e que a gente vem ao longo dos anos da implantação da política dialogando sobre a implantação dos comitês regionais pegando o gancho nisso que Ana Carla trouxe da interiorização da política que é uma questão importantíssima e nós temos os comitês regionais se eu não me engano já em três regiões não é isso Luiz e atuantes e fazendo esse diálogo de gestão com controle social movimento social academia todo mundo participando e dialogando sobre a questão da saúde LGBT para as regiões fora da região metropolitana acho que Luiz pode fazer a fala final pegando esse gancho e a gente já encerrando e hoje já deixo aqui meus agradecimentos a vocês e a todas as pessoas que participaram gratidão a todas Lu maravilhosa te amo quero pegar esse gancho para reafirmar o nosso compromisso político agradecer a presença de todas que estão aqui nessa live em nome do nosso secretário de saúde doutor André Londo nossa secretária executiva doutora Cristina Mota da nossa diretora maravilhosa Maíra Ramos que está encabeçando junto com a coordenação o processo de regionalização da política de saúde LGBT se não fosse esse Covid a gente já estava com a polpa toda nas regiões todas discutindo isso mas a gente tem um projeto que é ampliação aqui nesse mapa dos ambulatórios estaduais a gente tem pensado isso Ana Carla e Ivânia é um compromisso político dessa secretaria executiva dessa diretoria de política estratégica eu queria agradecer a vocês dizer que estou aqui entre irmãs a africanidade a escravidão nos separou mas a africanidade nos reencontrou aqui nessa terra o Lourou nos trouxe a terra ao encontro então gratidão eu sei que eu posso contar com cada um de vocês gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram com a gente aqui profissionais de saúde colegas amigos como o Bruno meu amigo Bruno gratidão o meu marido está aqui na live Tiago ele que fez a nossa arte eu sempre gosto de agradecer porque antes de ser meu companheiro ele é um profissional mas se dedica a ajudar a gente e a ele que essa é a militância dele a sua militância vai parar meus cards né então todos nós LGBTs temos a nossa contribuição na construção na política seja ela de saúde ou de direitos humanos se eu não estou na linha de luta brigando sem o meu na bandeira eu preparo o card eu faço um texto eu faço alguma coisa como a Ana Carla disse todo o território é território de militar seja na militância acadêmica na militância dos conselhos na vizinhança onde for então é importante eu achei bacana Ana Carla isso que você trouxe e o que Ribana também trouxe que a luta política é a alma que faz a gente a força que faz a gente caminhar agradecer e reafirmar que se não fosse o controle social não estaríamos aqui nessa tarde maravilhosa discutindo política para mulheres lésbicas seja ela mulheres cis e mulheres trans que a gente não vai errar mais que no próximo debate a gente tem aqui uma mulher trans que possa falar sobre a sua lesbianidade também e convidar todos que estejam aqui para no próximo dia 27 continuando o mês da visibilidade lésbica estaremos recebendo a maravilhosa Veveta que ela é uma enfermeira de Caruaron que discute a saúde da mulher lésbica no território e ela trará a importância do profissional de saúde no cuidado com a população de lésbica no estado de Pernambuco gratidão a todos e todas um beijo e acompanha nossas ações no Instagram arroba Luiz Valério Negro no Instagram da Telesaúde e vamos seguir em frente porque trabalho é o que não falta e força de vontade para fazer também não então estamos juntos nessa luta gratidão gratidão a todas e todos obrigada gente agradecer a Telesaúde também por ser sua parceira de primeira mão gratidão a Ju a Thalita a Renata a Bruno a Nia a todos que fazem a Telesaúde um abraço a todos e se mantenham vivos e felizes obrigada Luiz beijão gratidão meninos um abraço obrigado Luiz abraço até a próxima gratidão a a a a a e a a